Olha aí, ó, tem até jabuticaba aqui no Lorena Cristina da Gomes Júnior. É bacana, não é? Diferenciado, Orlando. Topzera. É, isso aí é um agrado aí para os moradores e as crianças, né? Estamos aqui na mini quadra, face norte, pega só o dia todo. Localização privilegiada, rua direta ao mar, próximo a shopping, bancos, supermercados, restaurantes. É uma localização realmente privilegiada. Bem pertinho do mar, no centro de Balneário Camboriú, considerado um dos melhores três suítes de toda a nossa região, a área de lazer completíssima. São quantos metros quadrados de área de lazer, Orlando? São 1.250 metros quadrados de área de lazer. Parque de piscinas, tem essa quadra poliesportiva, os apartamentos amplos, com um negócio direto com a construtora e agora com financiamento bancário e está barato a taxa, né? Pois é, os bancos hoje em torno de 6%, Márcio. 6,5% ao ano. Então entre em contato, acesse gomesjúnior.com.br, ligue 4733-3717-18. Você, antes de fazer negócio, tem que conhecer o Lorena Cristina, que tem até jabuticaba para você, não perde tempo não.